Olá pessoal, aqui a gente está fazendo o manejo dessas linhas de árvores aqui no sítio Aborcemente e agora a gente vai ver como fazer o manejo dessa torceira, porque ela está ficando muito grande e aí não é muito interessante quando você está trabalhando com o sapo, porque você quer usar a entrelinha não é só banana, aqui não é monocultura de banana, e aí a gente faz aquele manejo que o pessoal fala de deixar três bananeiras, ou às vezes a gente deixa até uma quarta, porque a gente considera aquela pequenininha que está saindo ali então aqui você tem a mãe que está dando cacho, essa daqui está dando cacho, essa daqui é a irmã dela essa daqui é a irmã dela, essa daqui pequenininha saindo da linha aqui já é filha dessa essa daqui e essa pequenininha aqui são filhas dessa e essa daqui ela também é filha dessa, então essa daqui é mãe de três e essa daqui é mãe só de uma por um ponto pode ser que tem outra saindo aqui então a irmã, 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 aqui você tem uma prima dessa são filhas de irmãs, então são primas essa é a prima dessas três e essas três são sobrinhas dessa daqui são filhas da irmã dela, e essa daqui é sobrinha dessa e aí aqui agora a gente tem que escolher dentro desse manejo de deixar três bananeiras porque senão ela vai ficar muito grossa fica muito grande e vai saindo vai para a entrelinha, a bananeira vai andando você vê que essa daqui vai andar para cá daqui quando o cacho vai sair aí depois essa vai soltar o filhinho dela e ela vai andando e saindo, então a gente vai manejando a bananeira para deixar ela sempre correndo dentro do canteiro então aqui a gente tem essa que vai ficar, que é a que está dando o cacho agora e aí você vê também fazendo o escalonamento dessa produção você vai deixar uma bananeira que está dando o cacho que está muito perto do cacho você vai deixar uma bananeira que está com desenvolvimento mais mediano e depois você vai deixar uma bananeira pequenininha aí você tem um escalonamento da produção você tem uma bananeira que está dando quando essa sair vai vir a outra e aí quando a gente vai escolher quem é que a gente vai tirar a gente vai tirar as bananeiras que estão saindo para fora do canteiro deixando as que estão entrando para dentro então nesse caso aqui dessa torceira como a gente está fazendo um manejo de renovação aqui do sistema inclusive eu estou tirando essa torceira aqui que ela está entre as bananeiras para abrir mais espaço para outras plantas virem um IP, umas murrucas que a gente plantou então eu vou deixar essa bananeira que começou a dar o cacho agora então ainda vai demorar um pouco para essas bananeiras encherem e poder colher vou tirar essa que seria que ia dar o próximo cacho mas ela vai dar o cacho muito próximo dessa que está dando o cacho agora então não é tão interessante dar muito próximo então a gente vai tirar essa daqui a gente também vai tirar essa daqui filha dela, a gente vai tirar essa mãe e essa filha porque ela está crescendo para fora do canteiro essa seria uma boa candidata para ficar porque quando essa daqui sair, essa daqui já vai estar do tamanho dessa da mãe dela e já vai ser a próxima da o cacho mas eu tenho duas que estão no mesmo desenvolvimento tenho essa e tenho essa que está no mesmo desenvolvimento então eu tenho que escolher uma das duas para ficar porque senão elas vão dar cacho ao mesmo tempo e aí a torceira vai ter que dividir energia para essas duas bananeiras e aí não vai encher tanta banana então às vezes o agricultor vê uma torceira muito grande e acha que vai dar muita banana mas às vezes não compensa então como essas duas estão no mesmo desenvolvimento mas essa está crescendo para fora do canteiro eu vou tirar ela eu vou tirar ela e vou deixar essa que está crescendo para dentro então nessa torceira aqui vai ficar essa que está dando o cacho essa que vai ser a próxima e eu vou tirar também essa daqui ela está também crescendo para fora do canteiro mas eu vou deixar essa pequenininha aqui que vai ser a próxima então você tem essa dando o cacho essa com crescimento está jovem ainda e essa bebezinha aqui então quando essa daqui sair essa daqui já vai estar no desenvolvimento já vai ser a próxima da o cacho essa já vai estar provavelmente maior que essa um pouquinho e já vai estar vindo outra então eu vou deixando as que crescem para dentro do canteiro e vou tirando as que crescem para fora do canteiro com essa banana aqui foi a luz que tinha que sair e a gente vai liberando vai entrando mais luz a bananeira é uma planta muito boa para biomassa mas você tem que manejar você não pode deixar a bananeira porque senão você não vai usar a biomassa dentro do chão antes pessoal a gente identificou a família da bananeira identificou como a gente vai estar escolhendo quem vai sair quem vai ficar por exemplo essa daqui vai me dar o cacho e eu vou tirar essa daqui porque ela está com um desenvolvimento parecido com essa então elas duas se eu deixar vão dar o cacho muito próximo uma da outra e aí eu vou tirar essa porque ela está caminhando para fora do canteiro está vendo o canteiro é aqui e ela está saindo para fora geralmente a gente faz um porte aqui em cima na altura do meu peito aqui mais ou menos eu vou ter que usar ela como uma lavanda a gente vem também limpando essas fones aqui vai ficar mais fácil a gente observar a bananeira e aí como essa bananeira não deu cacho ela está vindo folha nela se eu deixar ela desse jeito aqui eu vou cortar mais baixo e deixar vai nascer outra banana daqui vai sair uma bananeira daqui de dentro isso faz com que eu tenha dois trabalhos porque eu não queria que essa bananeira estivesse aqui aí eu vou fazer um manejo que ela vai nascer de novo então a gente faz e além do mais a gente deixa esse tronco ao invés de decompor ele vai putrefar vai apodrecer então quem trabalha com banana sabe que se você deixa um tronco desse aqui com duas ou três semanas quando você volta isso aqui está foda e vem o moleque da bananeira o besourinho a broca vai pôr o ovo dela aqui e a lava vai comendo vai comendo até chegar aqui embaixo e vai passar para as outras bananeiras por meio da ligação que elas tem então a gente faz um manejo que é o manejo do copinho e aí vocês vão ver como é que funciona então eu corto geralmente da altura do meu peito se eu cortar mais embaixo vai dificultar o manejo que eu vou fazer aqui agora eu dou uma limpada aqui no tronco dela para poder ver melhor se está mais seco e aí com a ponta do facão e a gente sempre amola bem a ponta do facão a gente vai fazer um copo do risoma dessa bananeira e aí uma das coisas que tem que prestar atenção é no manejo dessa ferramenta aqui o facão é a ferramenta que a gente mais usa nos sistemas agroflorestais para ter cuidado porque por exemplo eu vou com a ponta do facão e é por isso que é importante o facão ter ponta e é por isso que é importante estar bem amoladazinha eu vou colocar ele e vou mais ou menos 45 graus no ângulo de 45 graus e vou empurrar ele aqui eu não preciso fazer força com as duas mãos porque é uma planta que estava jovem ainda não precisa mas em torceiras maiores quando a gente colhe o cacho às vezes a gente precisa empurrar com a mão então para mim usar essa ferramenta de uma maneira mais correta se eu empurrar ela com essa mão aqui minha mão fica muito melada de banana ela pode escorregar e ela vai passar aqui e aí eu vou me cortar principalmente quem amola o facão muito aqui geralmente a gente não amola o facão nessa parte aqui a mola daqui para frente então se eu empurrar ela aqui e minha mão escorregar ela vai passar aqui e eu vou me cortar se a minha mão de força é essa mão direita e eu coloco ao contrário o facão e eu empurrar com ela se minha mão escorregar ela vai aqui nas costas do facão então eu não corto como essa bananeira é pequena eu consigo fazer isso só com a mão e aí e aí depois que eu enfinei bem eu jogo o facão para o lado da lâmina até o máximo que ele der depois eu giro o facão aonde terminou o corte eu enfio de novo rodo para o outro lado até onde der e aí eu vou arrudeando essa muda poderia usar essa daqui para fazer uma muda mas como a nossa intenção aqui não é plantar já tem muita bananeira então depois que eu fiz isso aqui eu posso usar ela como alavanca está vendo já que só que aqui eu consegui fazer copinho bem direitinho tem agricultores que acham que se deixar esse tronco ele vai despejar a água e os nutrientes no sistema bananeira só que vai putrefar e vai dar broca então a gente faz esse manejo aqui dá muito trabalho você fazer esse manejo aqui na plantação de banana que você nunca fez você vai ter um trabalho muito grande no começo mas toda vida que você for colher um cacho você fizer esse copinho e observar como é que está a tolceira e escolher as que vão ficar esse trabalho ele se dilui então aqui ó sai bem certinho e aqui a gente tem um copinho ó está perfeito aqui eu vou só porque eu sou meio perfeccionista vou só tirar esse pedacinho aqui que ficou mas está aqui o copinho esse copinho vai encher de água essa aguinha essa babinha que a bananeira tem tipo um gelzinho mesmo que a broca venha o besouro e coloque o ovo dela aqui ele vai morrer afogado nessa água aqui daqui para o final do dia isso aqui vai estar completo de água e aí tem pessoas que às vezes perguntam mas não vai dar besouro não vai dar a moriçoca não vai dar mosquito da dengue como não é uma água é uma babinha ela tem uma densidade que faz com que o besouro se ele vier pousar aqui ele meio que gruda ele não consegue ficar então não dá e aí esse material aqui se a gente deixar ele assim vai virar também o criatório para a broca então geralmente a gente vai partir do tamanho que é o canteiro que a gente vai cobrir vai partir nesse caso aqui eu vou partir em 3 e aí depois a gente vai cortar assim era a forma que ele estava crescendo se eu cortar daqui para baixo vou fazer um pouco mais de força porque eu estou cortando contra a fibra da forma que a planta cresceu se eu coloco ele de cabeça para baixo e eu faço isso aqui corta mais fácil principalmente quando o tronco é grosso então se eu colocar esse aqui para cobrir o solo ele vai conseguir cobrir esse espaçozinho aqui vai criar a broca aqui dentro isso daqui não vai decolpor vai putrefrar vai ficar podre né se eu parto ele no meio aqui eu vou cobrir uma área maior de solo e mesmo que a broca bote o ovinho aqui a larva não vai conseguir terminar o ciclo dela porque essa calha ela tende a decompor muito rápido e aí a gente tem que colocar a calha direto em contato com o solo então aqui é o canteiro que a gente fez a pasta, a filmaça, a matéria orgânica e coloca direto no solo dá uma encaixada nele e coloca direto no solo e assim faz com o tronco todinho da bananeira depois a gente pega as folhas como aqui é um sistema de irrigação por rotejo eu não preciso cortar isso tão minudinho quando é um sistema de microaspeção ou mangueira perfurada eu preciso cortar bem direitinho essa folha porque se eu colocar ela assim para cobrir ela vai servir como se fosse um guarda chuva e aquele sistema que joga a água por cima a água vai bater aqui e muitas vezes vai sair para fora do canteiro como aqui é gotejamento a água vai no pezinho da planta assim ela fica até melhor porque cobre mais do solo mas como tem outras plantas nesse canteiro então a gente vem e vai cortar todo e cobrir bem o canteiro e aqui pessoal temos um controle que tem sido bem eficiente para o moleque da bananeira então muitos agricultores até muitos técnicos também passam essa técnica para os agricultores que é quando eles cortam colhem o cacho da banana deixam o tronco deixam o tronco da bananeira então tem muitas pessoas que falam que esse tronco vai voltar a água para a torceira das bananeiras vai voltar nutrientes na prática a gente vê que esse tronco em vez dele decompor e virar nutrientes para as plantas ele faz apodrecer então aqui nós colhemos o cacho da maneira normal como o pessoal faz mas em vez de deixar aquele tronco exposto que ali serve como se fosse um criatório do moleque da bananeira a gente faz esse manejo aqui que faz um copinho aqui ó faz essa baciazinha aqui e aí ó fiz há pouco tempo né e aí daqui para amanhã essa baciazinha vai estar cheia desse liquido e aí se o moleque vem aqui colocar o ovo dele ela vai morrer afogada então ele não consegue colocar aqui e aí passar para outras bananeiras e aí o tronco a gente parte ele em vários pedacinhos abre ele no meio porque se a gente deixar o tronco também do jeito que ele está aqui ele vai de novo em vez de decompor ele vai apodrecer e vai criar o moleque da bananeira e aí eu vou ter que comprar aquele produtozinho que meu amigo vende vou ter que aplicar aquele agrotóxico ou até aquele buvéria né que é um fungo mas que é mais gasto mais custo para o agricultor então esse material aqui a gente banda ele no meio coloca ele sobre o canteiro e aí mesmo que o moleque vem e bote o ovinho dele esse material ele seca tão rápido que você acaba fazendo um controle desse mosquito né quebra o ciclo desse besouro na verdade e aí os nutrientes vão para o solo o pseudocaldo da bananeira ele decompõe ao invés de putrefá né então tem sido muito eficiente isso nos safes né se você deixar para fazer isso tudo de uma vez dá muito trabalho de fato é uma mão de obra muito grande mas toda vida que você colher um caixa você fizer esse manejozinho do copinho usar o material direitinho então você vai ter maior produção com maior qualidade e convivendo com aqueles seres que vêm para dizer alguma mensagem para a gente então aqui a gente não tem muito problema com o besouro porque não é a monocultura de banana né você planta uma monocultura de uma planta só esperar que o besouro não apareça é ser muito tolo mesmo assim e aí você pode fazer o manejo ou você pode ficar se enganando e enganando a natureza a gente precisa colocando aqueles produtos que custam tem um custo para o agricultor né para um grande produtor esse custo é não faz sentido né é um custo irrisório porque ele produz em quantidade e não em qualidade mas para o pequeno agricultor a gente precisa trabalhar mais com processos e princípios do que com produtos e insumos tá bom e aí e aí